Na eternidade, primeiramente, claro, Jesus Cristo na eternidade, depois Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento, ok? E agora o número 4, no período terreno. O Ministério de Cristo no período terreno durou cerca de 3 anos. Ele o iniciou com quase 30 anos. Talvez Jesus começou o seu Ministério com cerca de 30 anos, devido à tradição revida. Era com essa idade que os sacerdotes iniciavam o Ministério, ok? Ele iniciou este Ministério batizando-se e terminou entregando o seu Espírito nas mãos do Pai, depois de deramar sangue e água. Número 5, no período de sua morte. Será que Jesus Cristo também fez alguma coisa na sua morte? Sim. Em Mateus 12, 40, é usada a expressão 3 dias e 3 doidos, ou seja, o tempo que ele estaria, ok? No vento da terra, no seio da terra ou no interior da terra. Então, essa expressão 3 dias e 3 doidos era usada nos tempos antigos para descrever parte de 3 dias e noites. Por isso, não significa que nossos senhores estejam 3 dias e 3 noites inteiros nos dedos, mas sim parte de sexta-feira, todo dia de sábado e parte do momento, o que é usado como 3 dias. Este é o ponto máximo da obra de Cristo, ou seja, o seu ministério é uma leitura. Para identificar esse ministério, podemos usar as palavras do autor aos hebreus. Ministério tanto mais excelente. Por quê, irmãos? Como ele venceu todas as coisas, agora ele vai poder tomar a chave da morte do inferno. Todas as pessoas do Antigo Testamento que aguardavam a ressurreição, aguardavam a salvação, esperavam que, nesse momento, a obra expiatória fosse executada na cruz. Por isso que é nesse momento também que Jesus vai até o inferno pregar sua vitória aos espíritos em cruzão. Vamos ver, então, essas ações de Jesus Cristo durante a sua morte? Número 5.1, acabou com a separação entre Deus e o homem. Efésios 2.14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Bom, o que significa isso? Bom, quando o homem pecou, havia uma separação entre Deus e o homem. Deus, ele se separa de todo aquele que está envolvido em pecado. Até Jesus Cristo na cruz, quando ele recebe os pecados da humanidade, da hora sexta até a hora nona, disse que o Pai e o Espírito iriam abandonar, se afastar dele. Então, não teria também como Deus se aproximar da humanidade. Mas, então, o sacrifício expiatório da cruz, transferindo a culpa para ele, então, a humanidade novamente se aproximou de Deus. Ou seja, foi derrubada a parede de separação que estava no meio, ou seja, entre Deus e os homens. Qual a origem da separação? Isaías 59, versículo 2, responde, Mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Como vemos aqui, o que faz divisão ou separação entre o homem e Deus é a iniquidade, ou seja, o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira transgressão foi de Adão, e herdando nós o pecado, como disse Davi, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não encontramos um meio de salvação. Antes, todos permaneceram na injustiça. A origem da separação foi, portanto, o pecado. Então, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E aí, número 5, 1, 2. Os resultados da separação. Com a separação entre o homem e Deus, ocorre enfraquecimento espiritual, de maneira que os homens não tinham como chegar com liberdade à presença de Deus. Somente um homem, eleito por Deus, fazia expiação do pecado do povo. Assim, o homem ficou privado de chegar-se à presença de Deus. Esta condição moral da alma é descrita de muitas maneiras. Bom, então, nós primeiramente vamos entender o que significa isso, o homem não poder chegar à presença de Deus, e era preciso que um homem, no caso um sacerdote, fizesse expiação do pecado do povo. Ok? E aí, vamos dizer, mas Arão, ele também precisava, está certo? Que alguém expiasse o pecado dele. Quem foi que expiou o pecado de Arão? Foi Moisés, né? Porque Moisés fez o primeiro sacrifício. Só que Moisés também precisava que alguém expiasse o pecado dele. Então, simbolicamente, naquele momento, Moisés estava simbolizando Jesus Cristo. Ok? Porque, na verdade, também Moisés não tinha esse poder de purificar, até porque ele não era sacerdote, né? Tá bom? Ele não era descendente de Arão, era irmão de Arão. Então, ele precisava, na verdade, que alguém expiasse o pecado dele. Mas você iria cair também em um ciclo infinito de alguém precisando até que chegasse alguém eterno e sem pecado. Em Romanos 3, 9, nos diz o seguinte, todos estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, não existe diferença entre judeus. Ah, o judeu é um povo santo, é um povo escolhido. Já até fiz essa pergunta a algumas pessoas. Aqui, por um dúvida, ele respondeu, mas eu vou perguntar a vocês aqui. O judeu que morre hoje sem Jesus, ele vai salvo? Sim ou não? Não. Eu acho que não. Não. Ah, um só Deus, um só medir a gente, Deus e um só homem, Jesus Cristo. Então, se rejeita Jesus Cristo, não tem salvação. Está bom? Então, não existe diferença entre judeus e gregos. Então, não existe diferença entre judeus e gregos 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 e gregos. A CIDADE NO BRASIL